Música Hey pessoal, eu sou o Renan e nesse vídeo eu vou mostrar e explicar de forma breve as novidades que foram anunciadas em cada bioma do jogo que estão concorrendo para ganhar uma atualização E um aviso, eu vou deixar o link fixado de uma votação que eu vou estar refazendo no Twitter para vocês votarem no bioma de sua preferência Quem quiser participar é só clicar no link que vai estar fixado como eu falei aqui abaixo após assistir esse vídeo E agora vamos iniciar Então bem, se você caiu aqui de paraquedas, saiba que está acontecendo o seguinte Minecraft postou 3 vídeos recentemente Cada vídeo traz algumas adições para os seguintes biomas Mesa, que são as Badlands Pântanos, que é o Swamp E as Montanhas Mas, apenas o bioma que vencer a votação, que vai acontecer no dia 28, vai ganhar a atualização E bem, vamos começar pelo bioma Mesa Nesse bioma foram exibidos as Thumbard Weeds Que é um tipo de arbusto seco que pode rolar através do bioma Provavelmente essa novidade será relacionada com os arbustos já existentes no local E enquanto estiver rolando, ele deve atingir o jogador e outras criaturas Mas eu não sei se deve causar dano E outra coisa, eu acabei imaginando que talvez esse arbusto seco que fique rolando Possa servir como uma teia Prendendo ou atrapalhando aqueles que toquem Ficando presos, mas por um breve tempo Mas isso é apenas uma teoria Então bem, continuando temos aqui o New Cactus Que é um novo cacto o qual possui algumas ramificações e flores na sua estrutura Assim como o cacto antigo, provavelmente ele vai causar dano como vimos no vídeo que foi exibido E sobre as ramificações, talvez podemos ter aí um novo cacto que cresça de forma semelhante a uma árvore Isso aqui falando baseado no que foi exibido no vídeo E diferente, claro, do que temos atualmente que só cresce até 3 blocos de altura E por último temos aqui a adição de uma ave Que é o Vultry Que é um abutry com a habilidade de coletar os loots deixados pelo jogador Então atenção redobrada para não deixar itens caídos no chão Não foi informado se haver adinhos ou onde eles vão deixar os drops que coletarem Mas eu curtei esse novo animal Continuando, agora vamos aqui para o mioma do pântano Onde foram exibidos os frogs, que são os sapos Onde muitos perguntaram se haveriam variações ou sapos venenosos Mas até o momento, apenas uma variação foi exibida E em relação ao veneno, eu acho que isso não deve acontecer Pois, devido ao histórico do Minecraft Eu acho que eles não vão querer, digamos que estimular Através do jogo, que as pessoas tentem interagir na vida real Com sapos venenosos E continuando, agora temos aqui a segunda novidade desse bioma Que é o Treasure Boat Que são barcos com baús que poderão conter tesouros Pelo que eu pude entender, a novidade é que agora o barco poderá suportar o baú Sendo essa uma nova variante da embarcação Servindo ao jogador como transporte de itens pelas águas do jogo No entanto, aqui tudo indica que o baú deve ocupar o segundo espaço do barco Ao mesmo tempo, tirando a possibilidade do jogador transportar outra pessoa ou algum mob E por último aqui desse bioma, temos as Mangroves Que são manguezais E isso provavelmente significa que será adicionado aquelas árvores com raízes expostas Que fazem parte do manguezal E isso é interessante, pois caso aconteça, o jogo vai ganhar um novo tipo de madeira Que vai refletir na adição de itens variantes de madeira Como vocês estão vendo aqui nessa imagem E agora vamos para o último vídeo que foi lançado Que é sobre o bioma das montanhas Que exibiu o gote, que é uma cabra Que mostrou teu comportamento passivo Eu vi muitos comentarem que poderíamos, talvez, tirar o leite da cabra Mas como isso não foi exibido inicialmente no vídeo Vamos deixar apenas como uma suposição A outra novidade é a neve Que poderá ser encontrada nas montanhas Apesar disso já acontecer A diferença é que teremos uma mudança Mas não ficou claro se será apenas a adição de blocos de neve sobre as montanhas Ou se será uma nova variação da neve O fato é que ela ficará diferente em relação a como era antes E isso foi o que foi exibido no vídeo Talvez, pelo que eu vi aqui, macia Ou que o jogador tenha dificuldade em andar por cima Ou algo desse tipo E bem, por último aqui o que foi citado É uma atualização nas montanhas com as seguintes mudanças Falésias irregulares Que podem ser montanhas mais acidentadas Picos nevados Que podem ser uma variante dos já existentes picos de gelo Ou seja, agora além dos picos de gelo Poderíamos também ter os picos com os blocos de neve Bem legal E por último aqui temos visualizações dramáticas Talvez seja alguma situação de precipícios ou algo desse tipo Que o jogador tenha uma visão diferenciada, uma visão mais surpreendente Eu acho que é mais ou menos isso E olha, não acabou Ao fundo aqui dessa imagem Podemos ver que aquelas montanhas seguem uma forma de espiral De neve até o topo Que já devem fazer parte nas novidades da atualização Facilitando assim o jogador conseguir ir arrudeando a montanha Até chegar ao topo a partir dos blocos de neve E tem outro detalhe ainda bem interessante Que é o seguinte Aqui no outro lado foi exibido o rosto de um Creeper Como vocês podem ver aqui está meio até que escondido E olha, já existe em teoria sobre isso ser a entrada de uma caverna Ou ser algum lugar digamos que especial lá em cima da montanha Ou ser até mesmo um vulcão Pelo fato do Creeper explodir E isso representaria que essa é uma área de um vulcão adormecido Mas que pode explodir caso vá entrar em erupção Caso seja realmente isso vai ser muito legal E bem pessoal, essas são as novidades que foram exibidas E apesar de nem tudo que foi revelado ter ficado muito claro Ainda assim eu espero ter ajudado E claro, se você tem mais alguma informação sobre o que foi mostrado aqui Pode ficar à vontade para comentar E caso você queira entender melhor a explicação sobre as adições Eu recomendo que vocês confiram os vídeos anteriores do canal Onde eu falei sobre cada vídeo que foi postado Então é isso aí pessoal Se gostou do vídeo deixa aquele like Se não é inscrito no canal Clique em inscrever-se E também ative o sininho para receber as nossas atualizações Eu vou nessa Até o próximo vídeo Falou!